Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Check it out. Isso é Chucky. O que eu estou aqui? Tudo bem, eu estou aqui. Tudo bem, meu irmão. Quando o tempo está certo. Agora... É o que eu estou aqui. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Essencemos, o Píbal. É o que eu estou dizendo. näha a unidade e seja assim. E o ず engagements. caraléu ganho. put reju baz因为 shows da- e- sé cuidar de zeigen o seu desejo. o que eu estou dizendo. é o mesmo. vod. é o mesmo dos anos. Shouldn'tes ceder uma bat Candidatos deusa. saudade, amor derecho seja bich corrected. NÃO padanque deged kalkiça. Eu sou digno de Deus além,